Olá, meninas! A proposta do vídeo de hoje é mostrar looks que nós podemos usar bem no início do verão. E eu já estou aqui com a primeira proposta. É um conjunto de camisa com short listrado. Coloquei uma regatinha branca justamente para combinar aqui com a listra branca da camisa, do shortinho. O mais bacana do conjunto é que nós podemos, literalmente, desmembrar e usar de outras formas. Esse conjunto é maravilhoso. Dá uma disfarçada na barriga, dá uma disfarçada no quadril. Mas eu também quero aqui, junto com vocês, colocar alguns acessórios. Como, por exemplo, neste conjunto fica ótimo. Tanto uma rasteira, um tênis, uma sapatilha. Escolha a sapatilha. Eu também vou escolher uma bolsa. Na verdade, vocês vão ver ela em todos os looks, porque ela é muito fácil de combinar. Pronto! Primeira opção para um look fresco de verão. Transcrição e Legendas Pedro Negri Ter opção de look para usarmos bem no início aqui do vídeo, da primavera, não é meninas? Usei a mesma base clara, porém coloquei um blazer risca de giz super leve. Ele tem na composição um pouco de poliéster e viscose. É muito boa para usar nesses períodos de troca de estação e justamente nessa passagem de inverno para primavera, para verão. Vou usar aqui agora uma rasteira. Ela é da Shein. Todos os links que eu achar das peças, vou deixar aqui na descrição, lá embaixo do vídeo. Gente, uma dica muito boa. Você quer montar look estiloso, rápido e elegante para primavera, verão? São cores mais básicas. Eu estou aqui usando um beige, um off-white, o nude. Então, são composições mais fáceis. E o metalizado no pé combina com tudo quanto é cor de look que nós colocarmos. Então, essa é a terceira opção para a gente usar no início de primavera, verão ou até mesmo do verão. Uma quarta opção de look, gente. Sai a midi. Ela tem um bolso faca. Ela é evazê, um evazê mais rodadinho. Coloquei também a mesma camisetinha da branca. Eu tenho ela em beige, mais fechado. É um beige quase cor da minha pele, né, gente? Quase um nude. Essa é a verdade. E eu gosto porque são peças mais fáceis de combinar no nosso dia a dia. E essa é a proposta. Quarta proposta de look para início de verão, que é sempre fresquinho. Vou colocar a bolsa. Agora, a mesma saia. Na verdade, até a rasteira e a bolsa. E tirei a regatinha cor da minha pele. Coloquei essa blusa mais curta de manga bufante, que também está em alta agora para o nosso verão. Ela é curta, tá vendo, gente? Ó, se fosse assim, seria um top cropped. O top cropped, ele aparece pele. As blusas mais curtas, não. E é isso. Eu fiz uma simples troca. Só para trazer cor, para trazer frescor também. Colocando a bolsa, porque ela já faz parte do nosso look aqui. Como a base da inspiração, a saia midi. Coloquei aquela camisa listrada do conjuntinho. Dei um nó, mas é uma saia que me permite colocar por dentro, porque ela já é rodada aqui de cima, sabe, gente? Então, não causaria volume abdominal. Nada que poderia deixar a gente chateada. Então, esse modelo de saia é até interessante, porque ele não dá ênfase muito à barriguinha inchada, que na verdade, hoje eu até estou. Mas como ela já é essa modelagem, ela já tem esse detalhe, e aí eu poderia sim colocar por dentro, mas para deixar descontraído. E é um truque de estilo, na verdade. Eu preferi dar um nó. Também dobrei um pouco as mangas para aparecer pele, por ser baixa. E é isso. Claro, mais um conjunto. E agora, de calça pantalona, com um top. Ele na frente é mais curto, atrás mais alongado. E o bacana é que caso a calça arraste no chão, meninas, eu posso dobrar. Não vou conseguir dobrar por causa do microfone, mas eu posso dobrar e não arrasta. Mas de qualquer forma, não dobrando, a barra não está arrastando no chão. É uma ótima opção para o nosso verão. Então, continuei com a mesma rasteira, provando para você que qualquer sandália metalizada também fica ótimo no nosso guarda-roupa. Ou seja, nós usamos de várias formas, de vários jeitos. Aliás, com vários looks. E é uma opção muito boa para o nosso verão. São os conjuntos mais soltos, tá? É uma calça ótima para quem tem quadril largo, para quem tem um bumbum muito grande, para quem, sim, tem uma barriguinha, é uma calça que equilibra, o caimento dela é bem reto. Então, dá uma boa equilibrada. É um top que chama a atenção um pouco para essa região? Chama, mas não tem problema, porque nós criamos essa linha na vertical, então está uma coisa só. Aqui não vai ser destaque e nem aqui vai ser destaque. Mas o look por inteiro vai ser destaque. Simples, tirei a parte de cima do conjunto, usei só a calça com aquela blusinha cor da minha pele, aquela regatinha, na verdade, né, gente? Troca simples que nós podemos fazer com conjuntos no nosso dia a dia. A bolsa de sempre, mantive a rasteira, aqui pode entrar o tênis também, se você gosta, até mesmo a sapatilha, porque é uma calça que não arrasta no chão. E também é uma opção para usar com salto, um salto médio, de repente, se você é uma mulher que não usa salto muito alto, ou até mesmo o salto muito alto. A calça alfaiataria está muito em alta, principalmente para a nossa primavera, verão. Eu escolhi uma calça alfaiataria com a mesma regata. Coloquei a sapatilha, como eu mostrei para vocês. Poderia ser o tênis aqui também. E é uma opção de, literalmente, uma lavagem de look, uma cor de look, na verdade, muito boa para o dia a dia e prática. Porque, além de ser tendência, o nude, o beige, o off-white, para a nossa estação agora, de primavera, verão, é chique, é elegante, prático e rápido. Outra opção sempre boa para o nosso verão, claro, são as saias longas. Essa saia aqui faz parte de um conjuntinho que eu tenho aqui em casa. Usei a mesma regata, a cor da minha pele, gente. E o fundo da saia, na verdade, ela permite que eu use a parte de cima desta cor. Também daria certo aqui com aquela regata branca que eu tenho, que é idêntica a essa. Ficaria perfeito. Continuei com a sapatilha, que eu achei que também tem tudo a ver nesse look. Poderia ser a rasteira e até o tênis. Então, temos aí mais uma opção maravilhosa para o nosso início de verão, de primavera. Não tive a mesma saia, voltei o top, ou melhor, a blusa mais curta de manga bufante verde, mostrando que essa estampa da saia super conversa com esse tom de verde. Nós temos aqui um tom de verde e outro tom de verde. Então, faz todo sentido, com essa saia longa, usar essa blusa mais curta. Agora nós temos a opção. Uma saia longa plissada, para quem acha que não está usando mais e tal. Gente, é muito questão de gosto particular. Você encontra em várias lojas ainda saia plissada, principalmente na Shein. E aí, eu gosto de saia plissada longa. Essa aqui, no caso, dá para usar sem salto. Coloquei a regata branca, até para dar essa continuidade, já que ela tem a barra no rosa seco. Claro que nós podemos usar saia plissada, de dia, de noite. É uma ótima opção para o verão. E o que eu gostei é esse truque. Por exemplo, a barra chama a atenção. Então, caso eu estivesse com barriga grande, ou se eu tivesse o quadril muito avantajado, a barra chama a atenção. Então, tira toda a atenção da região que realmente eu quero disfarçar. A opção de camisa branca é um clássico no nosso guarda-roupa. É um clássico da mulher brasileira também. E aí, claro, por ela ter muito volume, não quis colocar por dentro de uma saia plissada, que pode tender a dar mais volume. Optei também por dar um nozinho. E é isso. É uma opção também que nós podemos usar sem salto. É uma opção que você pode usar com salto, porque é uma saia muito elegante, que vai do dia para a noite. Mas eu quero, na verdade, a proposta do vídeo de hoje, é trazer looks estilosos, simples, frescos, ótimos, para usar agora no início da primavera, no início também do verão, fazendo simples troca. Então, temos aqui a opção da camisa branca. E, claro, vamos à bolsa. Lembrando que aqui poderia ser também, meninas, uma bolsa branca, se você não quer dar tanto contraste. Dá um pouquinho de contraste, mas nada demais também. Eu espero que vocês tenham gostado desse novo formato de vídeo. deixa o seu joia, deixa o seu comentário, se você curtiu até aqui o vídeo. Lembrando, todos os links estão na descrição, lá embaixo. E a gente se vê no próximo, se Deus permitir. Tchau!